Pela manhã, as mamães do Colégio Clarice Lispector tiveram uma linda homenagem com o café da manhã. E no final da tarde, o chá da tarde com seus filhos. A escola proporcionando momentos inesquecíveis em datas comemorativas, como o Dia das Mães. É maravilhoso. Todo ano acontece essa comemoração, as crianças ficam todas empolgadas, elas ensaiam maravilhosamente bem, porque todas querem apresentar bonito para o papai e para a mamãe. Aí de manhã já aconteceu o café da manhã com as mamães da turma da manhã e agora o chá da tarde. É bastante interessante que as mamães também se emocionam. Isso, elas ficam bastante emocionadas. Umas porque vêm as crianças, outros porque lembram o seu tempo de apresentação, de escola e tudo mais. Mas a maioria vem para ver mesmo a empolgação das crianças e ficam muito felizes. E a escola também fica muito feliz em poder proporcionar esse momento para as mães. Meu filho é tudo para mim. Meu filho é muito querido. É um amor de filho. Educado, carinhoso, com a mãe. Eu só tenho a agradecer aos meus dois filhos. Muito obrigada. Eu gostaria de mandar mensagem para ela que eu amo ela muito. Aí, amo ela muito e gosto muito dela. O Dia das Mães é um dia especial? É, muito. Por causa das nossas mães, ela faz tantas coisas para a gente, daí a gente tem que oferecer coisas para ela. O que a sua mamãe faz para você? Ela compra brinquedo, ela deixa eu comprar doce. Tudo isso? Você gosta de tudo isso? Sim. Maísa, você é mãe do Theo, recebeu aí essa super homenagem. Esse é o primeiro ano dele na escola? Aqui no Clarice, sim. Primeiro ano. A gente veio de Cuiabá, então é o primeiro ano aqui na escola, mas todo ano é emocionante, né? Dia das Mães é um dia especial. Você tem só ele? Tchau, só tenho ele por enquanto. O que significa receber uma homenagem como essa, numa data especial, como o Dia das Mães? Ah, é sem explicação, né? Filho para a gente é tudo. Então, a gente valoriza muito mais a mãe, tem uma outra visão de mundo. Para mim, é como nascer de novo. Ninguém te ama. Ninguém te ama, foi a música que você cantou, né? E o que você quer dizer para a sua mamãe, para o Dia das Mães? Eu te amo, a mamãe te ama. Mamãe, eu te amo. Aí, mamãe! Trabalha o lado da expressão, do sentimento, né? Eu acho que ter um dia para isso é muito bom. Para a gente lembrar, para esse momento entre nós mães, com os nossos filhos. Parar um pouquinho a correria do dia a dia, né? Estar com eles, lembrar desse amor que, olha, amor de mãe não tem comparação, não é? Qual que é a mensagem que você deixa para a sua mamãe? A mensagem que eu deixo é que minha mãe é muito bonita, eu gosto dela e eu amo. Você ama a sua mamãe? Sim. E o que você fez hoje para homenagear ela? Eu fiz uma maquete escolar. Você apresentou aqui também? Não, mas eu apresentei uma apresentação. Mãe, eu amo você. Aê! Feliz dia das mães para todo mundo. Pega os pobres que não têm mãe, que moram alfandado, mas sigam seus sonhos. Ô, Júlia, o que você tem para dizer para a sua mamãe no dia das mães? O que significa essa data para você? Essa data é uma especial e minha mãe sempre está no meu coração. João Paulo, fala para mim o nome da sua mamãe e o que você quer dizer para ela no dia das mães? É a Débora e eu gostaria de falar para ela que eu gostaria muito de ter uma mãe igual a ela. Você é feliz por ter a sua mamãe? Eu estava sentada. E a sua mamãe, você ama ela? Sim. E o que mais que você fez aqui hoje para a sua mamãe? Eu fiz uma apresentação. Tenho esperado, tenho esperado este momento. Está feliz? Sim. Aê! O que você fez aqui hoje para a sua mamãe? O que você fez aqui hoje para a sua mamãe? O que você fez aqui hoje para a sua mamãe? O que você fez aqui hoje para a sua mamãe? Amém.